Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Hoje nóis destrava nas ideias, nas palavras Representa minha quebrada SJ Um sonho de infância custa caro Por de verdade vem no prazo Pros antecipado a vida que cobra Quando eu bati na sua porta pra falar que eu tinha um dom Suas caras e boca revelava sua atenção Já me julgando pela capa, me desculpa aí, ó chá Que eu percebi que você não tem coração Não deixei me levar, essa pedra eu vou usar Pra construir a minha mansão Barraco de madeira eu vou superar Vou te mostrar que o favela tem um dom Mais um desfalcado desse mundo de ilusão Com os pés no chão e uma caneta Decidi fazer canção nas palavras pra essa visão Se tu tem um sonho não desista Mundão girou, eu não preciso te provar Você tá escutando nas quebradas o meu som É o prático que tá Aquele neguinho lá O chapa que você negou uma tensão A vida muda, não desiste Fui na luta, cê tá ligado E hoje eu tô aqui Com os pés no chão, abençoado Meu bom, aquele lá de cima Sei que tá olhando para mim Mundão girou, eu não preciso te provar É o prático que tá Aquele neguinho lá O chapa que você negou uma tensão Daquele jeitão MC Prat É mais ou menos assim Hoje nós destrava nas ideias Nas palavras representam Minha quebrada SJ Um sonho de infância custa caro Por de verdade vem no prazo Pros antecipado a vida que cobra Quando eu bati na sua porta Pra falar que eu tinha um dom Suas caras e boca revelava Sua atenção já me julgando Pela capa me desculpa E achar que eu percebi Que você não tem coração Não deixe me levar Essa pedra eu vou usar Pra construir a minha mansão Barraco de madeira eu vou superar Vou te mostrar que o favela tem um dom Mais um desfalcado desse mundo de ilusão Com os pés no chão e uma caneta Decide fazer canção Nas palavras pra essa visão Se tu tem um sonho não desista Mundão girou, eu não preciso te provar Você tá escutando nas quebradas O meu som é o prazo que tá Aquele neguinho lá O chapa que você negou Atenção A vida muda, eu não desisti Fui na luta, cê tá ligado E hoje eu tô aqui Com os pés no chão, abençoado Meu bom, aquele lá de cima Sei que tá olhando para mim Mundão girou, eu não preciso te provar É o prazo que tá Aquele neguinho lá O chapa que você negou Com atenção DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Aquele neguinho lá O chapa que você negou Atenção A vida muda, eu não desisti Fui na luta, cê tá ligado E hoje eu tô aqui Os pés no chão, abençoado Meu bom, aquele lá de cima Sei que tá olhando para mim Mundão girou, eu não preciso te provar Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh